Olá, senhoras e senhores! Hoje eu tenho dois novos single packs de QR Code, ZEAUNIDHHOGNH e ZEAUAQUILESAH. O base barco foi encontrado por TNJ, MAKENBURS, por favor, não se esqueça de subscrever para ele e vamos lá! Vamos pegar o primeiro QR Code, senhoras e senhores. Vamos começar o vídeo, assim. Para o primeiro QR Code, senhoras e senhores, temos ZEAUNIDHHOGNH. Code em seu escritório, B em seu jogo, aqui vamos lá! O primeiro QR Code para hoje é ZEAUNIDHHOGNH coming right up, aqui ele é. Vamos também dará um QR Code, não se preocupe, aqui ele é NIDHHOGNH, o primeiro barco para hoje, 100%. Aqui ele é, o inimigo somehow pariou algumas damegas, mas temos aqui o novo barco, e turns out, esse NIDHHOGNH has o seguinte, NIDHHOGNH coming right up, é aqui, o seguinte parte, NIDHHOGNH, ZEAUNH to the left, the armor is G12, for the first disc, we got Sequex, and for the tip, we got, I think, this is ZORBIT, I think, on its guard, and for the QS tip, A0H. Let's save, ladies and gentlemen, let's activate Avatar Trek, because you guys know, this is a very real, legit QR Code, and let's move on to the next one. Now for the next QR, everybody wanted this Achilles, and now you will have it. For the second QR for today, ladies and gentlemen, this is FierceAchillesAH, close your screen for you to scan right now, and here we go, FierceAchillesAH coming right up, very simple, look at it, it's beautiful, it's amazing, a new bay for your app, and here it is, perfect, 100% powerful attack, a pair of 50%, but it doesn't matter, we got you here, a new bay, and let's take a look at it. Turns out, my dear friends, that this bay has the following, here it is, FierceAchillesAH, here is the energy layer, G11, FierceAchilles, for the first disc, we got you, Aquilon, and for the tip, oh boy, look at this, we got you, I think this is accurate to be for Team Q, and for the tip, we got S0H, okay, let's save, and activate Avatar Trek, because this is a very legit QR Code for your app right now, and now let's play with both of our new bayes, here we go, galera, vamos jogar com cada um dos nossos novos bayes, começando aqui com Achilles, Batalha de Exibição, e oponente aleatório, lá vamos nós, no Thunderhead Bay Stadium, e o primeiro adversário de hoje, nós temos aqui um Katana Cobra, e o Cobra, galera, ele não girava pra esquerda, não? Será que a gente tem que ir do outro oponente bugado outra vez? Meu Deus, gente, primeira rodada, é um bug atrás do outro nesse jogo, uma coisa que a gente percebe também, é que os lançadores básicos de Quad Strike e Quad Drive não estão no jogo, que é aquele vermelhinho e o novo verde, eles não estão aqui, e é 3, e é 2, e é 1, e lá vamos nós, galera. Vamos jogar aqui com os nossos dois novos bays, a gente ir mostrando aqui pra vocês o QR novo pra gente jogar. Atenção, atenção, tem tudo aqui o Cobra, que eu acho que não era pra ele entrar aqui nesse Katana, viu, gente? Atenção, vamos lá, pera aí, que eu quero utilizar aqui minha cura, meu ataque de Avatar. Atenção, isso é demais, mas não se preocupe, 75% vem o primeiro ataque, vem o segundo, olha a batida, fugindo aqui novamente, tem o tipo equilíbrio, o tipo resistência, os bays vêm com tantos modos de se utilizar que eu às vezes até me perco com esses combos da Hasbro, com essas peças que eu não conheço. Então vamos nós de novo, inclusive muitos bladers estão me perguntando quando é que eu vou ter a arena e vem o Belfire e o Prominence Fenix P8. E a resposta é, quando a gente encontra ela aqui no Brasil, e essa arena não seria uma fortuna, porque, né, tem umas arenas que custam 900 reais, aí não dá pra comprar desse jeito. E lá vamos nós pra mais um ataque. Atenção, ó, lá vem o inimigo. Primeiro parry, segundo, ó, bloqueando aqui, ó, 0% que deu 25%, a gente bloqueou mais do que ele ia dar. Que maravilha, ó. Nenhum dano tomado, agora é nossa vez, atenção. Vamos ver se a gente causa uma explosão nesse round. Eita, tarde demais. Agora, se ele der parry, ó, também não vai dar muito dano. Uma mecânica muito boa essa que eles colocaram aqui no Delay de Burst Shep, viu, galera? O que é bom também é que, em vez do tipo resistência, ganha uma vantagem muito grande, porque a gente fica simplesmente só fugindo do inimigo o tempo todo. E aí esses parrys fazem a rodada durar muito e muito mais. Vamos lá, atenção, aqui, perfeito. Se existisse um parry de 100%, aqui, ó, agora bloqueou aqui 25%, dama Q primeiro, a gente vai jogar com os dois beijos que a gente lhe deu hoje, galera. E olha só, ele vindo aí. Pegamos aqui o nosso War, o nosso Pierce, Aquiles, né? Porque é muito parecido com o War isso aqui, gente. A confusão é normal de se ter. Vamos lá, vencimos esta rodada. Vamos para a próxima round de 2. Atenção, que lá vem ele, que é 3, que é 2, que é 1. Opa, opa. Lançamento perfeito, galera. Lá vamos nós. Lançado aqui o Bay, lá vem aqui o DC. Ah, Aquiles, vamos lá, deu a batida. Atenção, aqui fugindo, vem para trás. Olha o ataque do cobra, lá vem o primeiro. Ué, não carregou? Aparece senhorita, porque é Miss, né, Hasbro? Vocês traduzem aí um jogo tão importante que nem esse com o Google Translate, né? Fazer o quê? Lá vamos nós de novo. Atenção, perfeito. Esse aqui é o bom, hein, 100%. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue eclodir o nosso adversário. Atenção, lá vamos nós. Aqui, pera, vem, vem, eita. Fugindo, só mais um ataque de Avatar. Atenção. E lá vamos. Nossa, eita, 100% demais. 75%, mas acho que é o suficiente para eclodir, será? Eclodiu, inimigo derrotado. E agora a gente vai jogar com o outro Bay também, galera. A gente não está jogando só aqui com esse novo Achilles, não. A gente também tem um novo Nidhogg. Vamos jogar aqui com ele. História aqui do Achilles. Vamos lutar lá no Nidhogg. Botou um replay ali no canto também, inclusive. Vamos lá. Vamos agora para o nosso segundo Bay. Atenção, cadê o Nidhogg? Esse é o Nidhogg. E os dois símbolos, inclusive. Talia rápida, batalha de exibição, oponente aleatório. Vamos lutar na Arena Nova. E quem é que vem aí? Atenção. Esse aqui está no giro adequado, graças a Deus. Porque o Gaion, ele está com uma ponta Ipersphere. É Hipfire, ele está com uma ponta bem diferente embaixo. Vamos lá, atenção. Aqui, lá vamos nós. Dada 1. Repare-se. E3. E é 2. E é 1. E lá vamos nós. Olha o lançamento perfeito. Lá vamos. Lá vem o Bay. Vamos pegando aqui o primeiro e o segundo. O terceiro fugiu. O ataque vai ter o primeiro e o segundo. Nosso esmagamento aqui. Já ganhando o primeiro round muito rápido. Olha a destruição que esses Bays estão causando. Vamos nós, galera. Atenção. Chega aqui, puxa para trás. Fica mudada. Vem que é 3. E é 2. E é 1. Gente, lá vamos nós. Opa. Lançamento perfeito. Lá vai ele. Pegamos aqui nossas Orbs. Fugiu aqui para trás. Gaion, vamos aqui para cima dele. Aqui, atenção aqui. Não, esse aqui é o Midhog. Aqui é base museal, gente. Aqui é aquela confusão. Dando aqui 25%. Quase nada. A gente vai ter que vir no ataque mesmo. Vamos esmagar. Pronto, mesmo. Fim. Vamos lá, bateu mais um. Pronto, ganhando. Gostaria de ficar assim mais bonito. Se a gente estivesse utilizando aqui um ataque de Avatar, mais paciência. Vamos lá agora para a terceira rodada aqui. Ah, um de 3. O ângulo aqui do lançamento. Eu só preciso escolher para onde o Bey vai. Ele não afeta a performance do Bey. Lançador, inclusive, galera. Muita gente acha que, sei lá, se eu estiver utilizando o Sword Launcher, vai lançar mais forte não. Potência é a mesma. É só escolher de uma skin. Vamos lá. Vem ali, Gaionon, para cima do Nidhogg. Um dos ataques mais bonitos que esse jogo já viu. Vamos aqui fugir. Bateu a primeira, segunda. Ataque de Avatar. Vamos a gente pegar um bom aqui. Perfeito. 100%. Vem o fogo para cima. Bloqueou 25. Dando sai 75. Acho que agora sai a eclosão, né? Ok, não saiu, mas deu 3 a 0. É vitória aqui do Zéonidhog, galera. E com isso, é mais Bey que chega para o seu app. Curtiu esse Bey? Quer mais? Você viu que a gente também deu o QR Code do Tifodics, Kales com o lançador? Então pega ele aqui na frente, galera. E não deixa a gente se inscrever para mais novos QR Codes. Até a próxima e muitíssimo obrigado.